Ótima pergunta. Essa divisão normalmente é utilizada para desenvolvedores web. O desenvolvedor front-end trabalha com a UI, ou seja, aquilo que o usuário vê. Normalmente ele vai trabalhar com HTML, CSS, JavaScript e com as micro interações que tem na tela. O desenvolvedor back-end trabalha com a parte mais perto do banco de dados, normalmente com a lógica de negócio maior e com as tecnologias que são processadas no servidor, por isso back-end e front-end. Desenvolvedor full stack, normalmente essa nomenclatura é utilizada para aquele desenvolvedor que trabalha tanto no front-end quanto no back-end. Tá jóia? Tudo isso relacionado ao desenvolvimento web, apesar que outras áreas também usam alguma nomenclatura parecida com essa. Mas quando você encontrar isso, normalmente é relacionado a desenvolvimento web.